E aí gente, eu sou a Ana Gabriela, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o quinto vídeo de Halloween do ano e dessa vez eu estou trazendo uma maquiagem de vidente pra vocês. E eu estou super empolgada hoje, coloquei até lente de contato. Essa aqui é branca, dessa marca aqui. Vou deixar na descrição o link da ótica que me mandou. E eu amei como ficou e tem mais duas cores pra usar, então aguardem que eu vou aparecer com mais lente colorida por aqui. Se você é novo no canal, já clica aqui no se inscrever, deixa seu like pra não esquecer de dar depois. Me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição porque tem bastante conteúdo por lá e vai ter muita foto dessa produção. No final desse vídeo eu vou aparecer com uma opção de fantasia maravilhosa que eu peguei na Strass, uma loja que é assim super completa aqui de Sorocaba. Tem Campinas também, eles trabalham com aluguel de fantasia. E eu vou deixar o link do Instagram deles também aqui na descrição. Então, bora começar! Já iniciei a maquiagem com as sobrancelhas preenchidas e a pele feita. E agora eu vou depositar bastante pó translúcido embaixo dos olhos para não ter perigo de manchar a pele com a sombra que for caindo. E além disso, o pó também ajuda a afinar o nariz. Eu passo bem no cantinho, próximo ao contorno. E também ajuda a afinar o rosto quando se passa na linha do maxilar. Vou usar essa sombra roxinha da paleta Love Tons da Ruby para marcar a linha do côncavo. Ela tem uma pigmentação maravilhosa e eu acho esse roxo lindo para usar, uma fantasia dividente. Vou fazendo movimentos de vai e vem, marcando bem o côncavo mesmo, apenas a parte de cima do côncavo. Não deposito nem um pouco de sombra na pálpebra móvel. Em seguida, venho com um pincel limpo para esfumar e tirar aquele marcado feio que fica. Eu não sei por que as sombras dessa paleta não possuírem nome, mas agora eu vou depositar uma vinho meio bordô no canto exterior dos olhos e marcar também a linha do côncavo com ela. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, cada sombra tem que ter o seu pincel para aplicar. Então, agora para esfumar a sombra mais escura, eu volto com o pincel anterior. Em seguida, irei usar essa sombra roxa metálica maravilhosa também da Ruby, só que essa é a paletinha The Flowers. E deposito bem no centro dos olhos, onde não tinha nenhuma sombra ainda, fazendo um ponto de luz. Para esfumar a sombra metálica, eu volto com o pincel da cor escura, que foi o anterior, e marco bem a linha do côncavo onde eu já havia feito. Para deixar o olhar ainda mais lindo, eu faço o acabamento rente aos cílios inferiores, com o pincel chanfrado e as mesmas cores que eu usei em cima. Primeiro, a roxinha mais clara, depois o mais escuro, e não vou usar sombra metálica dessa vez. Um cílios que eu tenho amado usar é esse da Macrylan, com fios médios e longos intercalados, que dá um efeito mara. Ele não tem nenhum número para diferenciar, mas é da linha Premium, e custou apenas R$11,00. Agora eu vou passar cola nele e deixar secar antes de colar. Enquanto a cola está secando, eu vou usar máscara de cílios, essa é da Candy Siberenice, máscara de alongamento. Passo tanto nos cílios de cima, quanto de baixo também. Isso facilita 100% a sua vida na hora de colocar os cílios por x. O ponto certo da cola é quando ela fica quase transparente, aí sim eu já posso colocar os cílios nos olhos, vai ser muito mais fácil, não vai ficar sambando, escorregando, ele vai grudar de uma vez só. E eu inicio colando bem no centro, e depois eu vou grudando as pontinhas com a ajuda da pinça. Com os olhos finalizados, finalmente eu posso tirar o pó translúcido que eu depositei. Lembrando vocês que sempre arrasta a sujeirinha para fora do rosto. Nunca passe nenhuma esponjinha, ou sei lá, espalhe esse pó no rosto, porque ele vai estar com partículas de sombra, e isso vai sujar e manchar tudinho a sua pele. E literalmente não vai ter servido para nada depositar o pó, né? Próximo passo é um dos meus favoritos na make, que é passar iluminador. Eu passo muito, deixo a pele bem iluminada. Esse que estou usando também é da Vult, ele é soltinho, assim como o pó translúcido, e ele puxa mais para um tom de rosê. Passo em cima da massa do rosto, na ponta do nariz, arco do cupido, que é essa região em cima da boca, embaixo das sobrancelhas também gosto bastante de passar, porque deixa um pontinho de luz bem bonito entre as sombras e as sobrancelhas. O batom que eu achei que iria super combinar com essa make é o Plastic Gloss da Bruna Tavares. Essa é a cor pêssego, que é a mais clarinha, e realmente ficou lindo demais. E tem essa pegada mais metálica, brilhante, super combinou com a maquiagem mesmo. Halloween, a intenção é ficar nada básico, então eu vou usar esse glitter flocado dourado. Glitter flocado é aquele que tem uns pedacinhos maiores, redondinhos. Deposito bem no cantinho interior dos olhos, com a ajuda do fixador da Zanf. E agora, para finalizar a maquiagem, vou usar esse glitter de seis colar, mas ele é da Color Make também, pra colocar debaixo dos olhos, como se fosse uma lágrima, entre aspas, de glitter. Eu fiz roxo, da mesma cor da sombra, mas dá pra usar prata, dourado também, que vai ficar lindo. E novamente usei o fixador da Zanf antes de depositar o glitter. Tente aplicar de uma forma que não fique muito grosseira, não coloque muito glitter assim, um em cima do outro. Deixando eles mais espalhadinhos, que você vai ver que o resultado vai ficar muito mais bonito ainda. E essa é a maquiagem finalizada. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, me segue no Instagram, porque vai ter muita foto por lá, o link tá aqui na descrição. E lembrando que essa fantasia que estou usando, e já vou mostrar completinha pra vocês, é da Strass, vou deixar o link também aqui na descrição. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, e se preparem, porque ainda tem muito vídeo de Halloween por vir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!